PS, no dia certo o voto é, PS, no dia certo o voto é, PS, viva a UPR, viva a Copa, viva a Copa, viva a Copa. PS, no dia certo o voto é, PS, no dia certo o voto é, PS, viva a Copa, 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 viva a É esta a imagem que nós vamos poder passar até o momento. É esta a vantagem que a gente está por lá.